Olá revendedor, tudo bem com você? Hoje é dia de falar de tecnologia. O maior sonho de muitos revendedores que eu conheço é saber o dia que o cliente vai precisar comprar o gás de cozinha, não é mesmo? Então, será que para isso vamos precisar de comprar uma bola de cristal? Me acompanhe até o final deste vídeo que eu vou te explicar passo a passo como obter essas informações de maneira muito fácil. Aproveita, dá um joinha, se inscreve no canal do YouTube e ativa o sininho para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Você já ouviu falar em inteligência artificial? Inteligência artificial é a ciência que se ocupa em desenvolver mecanismos e dispositivos tecnológicos que possam simular o raciocínio humano, ou seja, a inteligência que é característica dos seres humanos. E você sabia que você pode ter essa inteligência artificial aí na sua revenda? Para isso, precisa seguir esses passos muito simples. Primeiro, ter um software de gestão. Segundo, cadastre seus clientes nesse software de gestão. Terceiro, cadastre todas as vendas realizadas no dia no seu software. Feito isso, o próprio sistema irá calcular e te dizer através de relatórios a periodicidade de compra dos seus clientes. E onde você encontra um software de gestão com todas essas informações? Lógico que é com a GAS Tecnologia, que possui as ferramentas necessárias para prever a data que cada cliente irá comprar o seu produto para que você, revendedor, possa programar as suas vendas. Maior benefício é ter o seu cliente satisfeito e fidelizado, porque você mostra para o seu cliente que é uma empresa organizada e cuida do bem estar antecipando o atendimento. Então, você já sabe, bola de cristal já não funciona mais. Joga lá fora e fale com a GAS Tecnologia e tenha suas vendas garantidas todos os dias. Lembre-se, todo sucesso depende de uma ação. Um beijo e até o próximo vídeo.